Cretinho 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 Não assinou nem a separação Ele não assinou a separação Traidor! É um traidor, um homem sem caráter, sem espinha dorsal E depois acha que tem autoridade pra prender gente nessa cidade Pare de ofender o meu filho Que toma esse comigo, você tá maluco? Eu não recebo ordem de empregados não Eu falo o que eu quiser E ai de você se me censurar Mas só me faltava essa agora né Ser repreendida pelo Escravo da família Moreira de Barros Pelo capacho da maluca da Isabel Não fale assim da dona Isabel Eu não vou admitir Eu não vou admitir Quem você pra admitir alguma coisa? Olha aqui seu vermitido Se eu me casei com seu filho num momento de loucura Isso não lhe dá o direito de falar assim comigo Você presta atenção Dona Amanda É melhor a senhora parar com isso Dona Amanda Tá me mandando calar a boca Mas é muito pernóstico mesmo né É tudo da mesma laia O motorista A vaqueira vadia O delegado Olha aqui Você diz pro seu filhinho queridinho Que ele pode ir lá Pra aquela mulher suja Porque ela é suja Mas depois que assinar a separação Por enquanto ele é meu marido E eu não admito ser traída por gente inferior a mim Gente do nível de vocês Dona Amanda Eu repito É melhor a senhora parar com isso Para que você tá comigo desse jeito E vai logo dar o recado pro seu filhinho querido Vai Vai logo Anda Aproveita e toma um cafezinho Com aquela vaqueirinha nojenta Que vocês dois devem se dar muito bem né Imagina só Imagina aquela mulher achar que tem o meu sangue Hein servo Você acredita nisso? Você Você acredita nisso? Que seja possível que aquela mulher seja minha irmã? Eu não tenho que acreditar em nada Tô um pouquinho Eu sei que ela não é sua irmã O que foi que você disse? A senhora ouviu Eu disse Eu sei que a Selena não é sua irmã Finalmente Então você admite que isso tudo não passa de uma farsa Que essa mulher não é filha do meu pai coisa nenhuma Não foi isso que eu disse Dona Amanda Como não? Você acabou de dizer isso Eu disse que a Selena não é sua irmã Mas não disse que ela não é filha do Doutor Tinoco O que que é? Você tá caducando homem O que que você tá dizendo? Não é minha irmã É filha do meu pai? Ele não é seu pai Você não tá dizendo coisa com coisa certo Você andou bebendo né? Não senhora Eu tenho perfeita consciência do que eu estou dizendo E é melhor a senhora parar com essa história de nível de classe social Porque a senhora nem sabe de onde veio Eu não sei, Doutor de ouvir Meu pai servo É melhor a senhora ir se habituando com essa ideia, Dona Amanda Porque eu estou dizendo a verdade A Selena tem o sangue do Doutor Tinoco Mas a senhora não Você tá falando essas coisas só pra me agredir que eu te conheço Eu estou dizendo a verdade e a senhora sabe disso Eu sei disso coisa nenhuma O que você tá dizendo é uma loucura, Servo Dona Amanda É um absurdo Dona Amanda Lembro como se fosse hoje, Dona Amanda O Doutor Tinoco chegando com o bebê nos braços E entregando a Dona Hilda Eles não conseguiam ter filhos É mentira E foi por isso que ele emprenhou a Camila Porque ele sentiu o orgulho dele de macho ferido Para de falar isso, para! Para que eu não acredito em nada que você tá falando Mas pergunte sua mãe! E agora? Com licença, Dona Amanda Ah, Dona Amanda Eu vou dar um recado pro meu Chico Minha